É verdade, odeio-lhes o que eles queriam Mas não sou homem em tirar o pé da raia Eles pensavam que era de facto que subiam Mas o cabrão do peruquinha mata-vos na vossa praia Começaram isto tudo à pala de um rap de saia Sinceramente só vejo azia Motherfuck eu não sou da tua laia Começaram uma novela por pegar quem vocês queriam Andam a comprar cabelo pra ser rasta farai Tão falso que se eu lhe toque aquela rasta cai Guidinha coitadinha como andava na má vida Tu nasceste com a tromba do tropa do teu pai Motherfuck a metem no barulho quem está de fora Seu boneco tu sim és um chupapilas Peruca não respondas não respondas o caralho Afinal o bife é para o peruquinha ou é para o dealer Se fizeram lixões a dizer a mesma merda sócio A minha gente lamenta só tenho 1,70m Mas estou em primeiro no pódio Queres uma rasta compreenda o homem não se aguenta Sinceramente não percebo Sinto o cheiro da tua pele na ponta dos meus dedos Armado em lil' pump eu digo jump jump Estou a rimar pão direto que é mais falso que o próprio cabelo Vem me chamar a não e olha-me aquela barriga Tropa topa o badoche é personagem Hoje a festa lá no Kikas a casa da mãe do Nine é a paragem Tu escuta um conselho levaste 2 meses para ver se me apagavas Pensas que levaste a taça com a merda de um suco Eu sou o videoc de safa Mas eu só vim dizer yaw 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 Só vim dizer yaw Yaw Eu só vim dizer yaw Madfuck Yaw Só vim dizer yaw Yaw E isto foi desnivelado Foram dois desse lado para um sozinho E o meu pai era traficante Nunca precisei da broca do meu vizinho Devias lavar a boca Sem lavar a boca Só por ter dito peruca Pó filhinho da guida Que é um elogio ser chamado de filho da Foda-se Tu tem vergonha na cara E essa cara é uma vergonha E vens defender a irmã Dolly Depois disso tudo uma pergunta Onde é que tá o Mila? Onde é que tá o Olly Boy? Primeiro chupa bed São muita patrões Pois era metade a mais Ou metade a menos Agora levantam-se duas questões Os grandões tão do olho em tudo o que mete o pequeno Pensa que tá a subir por causa do bife Toma cuidado que tropeças São cinco para a meia-noite E como tu és bandido Faz lá o tal feat que ali de canessas Ontem eras em Minem Hoje és o Dilpampa Amanhã tu vais ser quem? Eu não sei Babai tá a sua clara Foste com brancas, 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 brancas Foda-se, enganei Mas eu só vim dizer yaw 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 Só vim dizer yaw Eu não sou punchline, eu sou ré para sério Quando te vi no colisso eu senti vergonha alheia O teu verso foi só brancas, brancas, brancas Vou ouvir a teu professor, não é brincadeira De segunda a segunda-feira Na batida a tua cota, serrafeira Para ti já não é uma ferida Andavam-me a dizer Para eu não responder a um boneco Que só fez quatro sons em toda a vida E eu disse não dá Frontei-te para vis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Frontei-te para vis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Frontei-te para vis na minha cara E tu disseste não dá Eu disse vem cá Mas, eu só vim dizer iau Eu só vim dizer iau Só vim dizer iau Aplausos